Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark, mais dicas pra vocês. E mano, vou continuar com dica, cara. Tô gostando, pra mim tá sendo mais proveitoso e pra vocês também, cara. Então o que eu vou fazer hoje? Hoje nós estamos aqui nesta localização, vou mostrar pra vocês, cadê? Cadê o nosso amigo GPS? O nosso amigo Akmapa, estamos nessa localização, tá? Tô mostrando pra vocês, pra depois ninguém me perguntar. Metralha, mas aonde é essa localização? Metralha? Tá aqui a localização. Ah, estamos aqui nessa localização, tá? Aonde estamos aqui galera? De frente com o osso. Pra que o osso galera? Agora vamos à pergunta que não quer calar. O que você precisa pra fazer com que o seu leite fique mais tempo, conserve mais tempo? O sal. Então o sal, ele vem das ossadas dos dinossauros aqui. Vocês podem ver, sal. Vocês vão craftar ele aqui normal. Sal. Sal. Tudo aqui, que tiver assim. Não vai querer craftar algumas ossadas aí não, que tem algumas que não são, que nem aquela grandona ali, não é craftável. Mas esses ossos aqui, são tudo craftáveis. Então você vai conseguir sal galera. Só que é o seguinte. Opa, deixa eu mostrar aqui. Vocês vão conseguir sal aqui, tá vendo? Não somente sal, como pedra também. O último vídeo que eu fiz foi da seiva, né? O pessoal tinha pedido. Faz um vídeo aí mostrando onde consegue seiva. De cacto. Consegui. Agora eu tô trazendo de sal galera. Então são vídeos aí mais pockets, né? Vídeos mais dinâmicos, rápidos. Onde eu vou explicar pra vocês localizações, local de farm e tal. Eu sei que tem muita gente, cara. Tem muita gente experiente que sabe onde é que é tudo. Mas tem muita gente que não sabe. E as pessoas que sabem, tem alguns aí que falam, não metralha, continua porque tá ajudando muita gente iniciante aí que tá começando. Então por isso que nós vamos dar continuidade nessa série. Então tudo quanto é osso que vocês acharem desta forma aqui, ó. Tem ali na frente ali também, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não essa carcaça grandona, mas esses ossos caídos no chão aqui, ó. Vocês podem craftar tudo. É tudo sal galera. Então vai te ajudar muito, muito mesmo. Beleza? Então, ó, aqui, vou mostrar a localização onde é que tem mais ossos aqui, ó. Vocês podem ver. Vamos lá. Aqui, mapa. Então, já sabe, né? Like, favoritos, inscreva no canal de metade. Vamos junto e é nóis.